Atenção, entregador de moto, carro e bicicleta. A estratégia que eu vou usar nesse vídeo é a mesma que eu usei na migração de OL para a nuvem, que na época era de 60 dias e eu queria que diminuísse essa quantidade de dias. Na época a gente conseguiu, caiu pra 30, mas o assunto aqui não é esse. Eu preciso dar a tua atenção o tempo inteiro. São três assuntos. O primeiro assunto é o seguinte, aumento da taxa mínima, que atualmente é de 6,50. O que você vai fazer? Você vai botar o valor que você gostaria que fosse essa taxa mínima e do lado você vai botar de qual estado você está falando. O segundo aqui é o definir meu destino. Você vai colocar, se você quer ou não, definir meu destino no iFood e vai falar também de qual estado você está. A não que ser que você continue no mesmo comentário da taxa mínima. E o outro é um efeito sonoro para o cliente, quando a gente chegar com a entrega em frente ao prédio dele. Como que a gente vai conseguir todo esse engajamento nessa corrente, essas três atualizações que são totalmente necessárias para nós, fazendo a mesma estratégia que eu fiz na época de migração de OL para a nuvem. O que você vai fazer de cara? Você vai, primeiro, deixar o like agora. Quanto mais like, mais engajamento. E para que serve esse like também? Eu vou pegar, por exemplo, mil visualizações, mil likes. Ou duas mil visualizações, dois mil likes. Eu vou tirar print da quantidade de likes, de compartilhamentos que esses dados vêm para mim. E vou mandar para os caras do iFood, presidente do iFood, Diego Barreto. Vou mandar para diretor do iFood, Johnny Borges. Vou mandar para João Sabino, que também é diretor do iFood. Eu vou mandar para alta cúpula do iFood. Botando ali, esfregando na cara deles, que a galera está enganjada também nessa corrente, igual na época que eu fiz da migração de OL para a nuvem. Eu preciso do seu engajamento. Eu preciso do compartilhamento total desse vídeo. Eu preciso que você peça para as pessoas assistirem. Quanto mais visualização, mais like, mais comentários, isso vai dar mais engajamento para eu poder levar isso para a grande cúpula do iFood e cobrar essas três atualizações para nós, entregadores. Mas preste atenção nesse comentário aqui de um inscrito. Olha só. Ele tem 75 curtidas. Olha o que ele coloca. Era obrigação do iFood deixar o aplicativo do cliente berrando. iFood, iFood, igual quando a gente recebe rota. Assim que a gente desce o cheguei. Deu o cheguei e começasse a berrar. iFood, iFood no aplicativo do cliente. E com o aviso, o seu motoboy, o seu entregador de bicicleta, o seu entregador de carro chegou. E agora eu vou trazer mais uma foto. Essa aqui. Preste atenção. Ó. Entrega com retorno é meu sonho. Porque muitas vezes no retorno tenho que deslogar para não pegar rota em sentido contrário. Galera, só depende da gente. Se geral se enganjar. Se geral deixar o like. Não esquecer disso. Se geral compartilhar. Se der muita visualização. Eu vou ter o embasamento total para pegar esse vídeo. Para pegar os prints. Para mandar para a alta cúpula. e cobrar deles com muito mais força. Está na hora de ter um aumento. Está na hora de ter esse efeito sonoro para o cliente. Está na hora dessas atualizações vir. Definir meu destino. O que te livraria de, de repente, estar muito longe. E, às vezes, não tem opção de voltar para casa. Você ia poder botar o destino da sua casa. E vir fazendo entrega até chegar na tua casa. Apoie. Deu certo a primeira vez. Eu fiz isso na época da migração de OL para a nuvem. Vai dar certo de novo. Vamos dar esse voto de confiança. Vamos tentar nos unir. Vamos se juntar nessa corrente. E fazer valer a pena. Tudo que viraliza o iFood. Bota a mão. Já falei isso aqui. Viralizou o iFood. Vai lá e faz alguma coisa. Agora só depende da gente. Essa é a corrente. O desafio está feito. Agora é contigo, irmão. Compartilha muito esse vídeo. Deixa o like. Deixa vários comentários. E, se for novo, se inscreva no canal. Nesse exato momento, ative o sino de notificação para não perder os próximos vídeos. Quem falou aqui foi o Ralf MT. Tamo junto e acelera.